MÚSICA 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 Cumpre-se hoje o primeiro de três dias de luto nacional pela morte do ex-presidente da República, Mário Soares. Mário de Almeida, ex-presidente da Câmara de Vila de Conde e amigo pessoal de Mário Soares, mas recorda a importância que Soares teve na história da democracia portuguesa. Mário de Almeida mostrou-se emocionado e destacou a determinação e coragem de Mário Soares ao longo de toda a sua vida. A última vez que Mário Soares passou pela Póvoa de Varzim foi em 2010, a quando do Centenário da República. Na altura, Mário Soares esteve no Salão Nobre da Câmara Municipal e participou num colóquio sobre os 100 anos da República em Portugal. O dia de hoje marca mais uma data importante na história da Norte Litoral TV. Atingimos a marca histórica de 1500 telejornais. Porque esta é a forma que hoje temos, através das novas tecnologias, de fazer a divulgação da imagem e de chegar muito mais próximo das pessoas, porque hoje, através da internet, as pessoas em qualquer parte do mundo têm acesso em direto ao que está a passar na Póvoa. Estamos na semana da 18ª edição do Correntes Descritas. A Norte Litoral TV, numa parceria com a Meio Canal e a SAP Vídeos, vai transmitir o Correntes em direto para todo o mundo. Um facto que, na opinião do Vereador da Cultura e Vice-Presidente da Câmara, Luís Diamantino, só vem notabilizar ainda mais o evento Poveiro. Rui Nova, entretanto, regressou ao Casino da Póvoa, com o concerto My Way Big Casino, um espetáculo de mais de duas horas que levou ao rubro os espectadores presentes. A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim assinou um protocolo com a cerca. Esta associação tem como fim o abrigo e defesa de animais abandonados. Este protocolo tem como objetivo a construção de uma clínica municipal veterinária, uma luta antiga da associação que a autarquia sempre apoiou. O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde vai ser remodelado e melhorado. A notícia foi publicada em Diário da República e é do inteiro agrado do Presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira. Eu acho que é um, se é um avanço ou não, não sei o futuro nos irá dizer, mas do ponto de vista da clarificação da situação acho que é muito importante. A CDU apresentou os seus candidatos aos órgãos autárquicos da Póvoa de Varzim, José Rui Ferreira vai ser candidato à Câmara Municipal e Manuel Rui concorre à Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim. A apresentação das candidaturas foi feita no passado sábado e o deputado comunista Paulo Vairos Jorge Machado é mandatário, conselhio das candidaturas da CDU. O Mosteiro de Santa Clara em Vila do Conde pode ser transformado num hotel e palácio de congressos. A notícia de que há um grupo de investimento interessado no Mosteiro foi divulgada pelo Presidente do Município de Vila Condense, Elisa Ferraz, e é para já a única proposta conhecida para o imóvel. É o facto político local da atualidade, Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, Elisa Ferraz avança para as autárquicas de 1 de outubro com ou sem o apoio do Partido Socialista. Do fim de semana fica a vitória de Salvador Sobral no Eurofestival da Canção, um facto nunca antes alcançado em mais de 50 anos de participação. A Canção Portuguesa nunca largou o primeiro lugar desde a primeira votação, facto único na história da Eurovisão. Na realidade, este é um resultado histórico para Portugal. Muita gente que está ligada ao Festival da Eurovisão, eu recordo-me que acompanho os festivais da Eurovisão desde os meus 8, 9, 10 anos consecutivamente, e aqueles que são os admiradores dos festivais. Há muito tempo que esperavam que um dia isto pudesse acontecer-se. As cerimónias nacionais do Dia da Marinha estão a ser assinaladas em conjunto pela Póvoa de Varsim e Vila do Conde. Durante o fim de semana, o Largo do Passeio Alegre encheu-se de gente curiosa para ver a exposição de veículos e armas usadas pela Marinha Portuguesa. Até ao dia 21 de maio vão ter lugar exposições, batismos de navegação, atividades desportivas, concertos, visita a navios e outras iniciativas. A Orquestra da Banda da Armada tem dois concertos agendados, quinta-feira dia 18 no Auditório da Lota na Póvoa de Varsim e no dia seguinte junto à anel quinhentista em Vila do Conde. Foram apresentadas as festas de São João em Vila do Conde. O São João arranca no dia 1 de junho com a inauguração da Iluminação das Ruas e uma atuação da Tuna Académica Afrodituna. As festas terminam no dia 24, Feriado Municipal. Uma grande aposta, como digente, o tradicional. Fomos buscar mais uma vez aquilo em que já temos estado a trabalhar relativamente à nossa cultura, à nossa identidade. Aires Pereira apresentou a sua recandidatura à Câmara Municipal de Póvoa de Varsim, Palácio de Congressos Abarrotar, com mais de um milhar de pessoas, para ver e ouvir os intervenientes nesta recandidatura de Aires Pereira a um segundo mandato. Com toda a sinceridade, tenho alguma dificuldade em perceber que passaram quatro anos. As autárquicas continuam ao rubro em Vila do Conde. Esta terça-feira foi a vez do Partido Socialista apresentar o seu candidato às eleições de 1 de outubro. Mário Delmaida, presidente da Comissão Política do PS Vila do Conde, começou por apresentar os números da noite anteriores. António Caetano, atual vice-presidente da Câmara, teve 100% dos votos na escolha para a cabeça de lista pelos socialistas. O que obviamente me honra, orgulha, responsabiliza e motiva para trabalhar ainda mais. Na Póvoa de Varsim, continuam a ser vividos os dias no parque. Depois de Quim Barreiros, na noite de abertura, seguem-se os The Gift esta sexta-feira. Tónio Carreira no sábado e no domingo o último grande convidado é Anselmo Ralf. Elisa Ferraz formalizou a sua candidatura independente à Câmara Municipal de Vila do Conde. Elisa Ferraz apresentou-se perante os jornalistas, junto à Capela de Nossa Senhora do Socorro, o lugar emblemático de Vila do Conde. Elisa Ferraz apresentou as razões da sua candidatura e adentrou algumas das propostas para o próximo mandato. Não haverá fronteiras de pensamento nem limitações de liberdades. Como mora-se o Dia da Cidade, na Póvoa de Varsim, José Macedo Vieira, António Pereira, Dores Milhazes, Eduardo Lemos e Albertino Cadilho são as individualidades escolhidas para serem homenageadas no âmbito do Dia da Cidade. O ex-presidente da Câmara, Macedo Vieira, vai ser o primeiro poveiro a ser agraciado com a medalha de reconhecimento poveiro, Grau Ouro. Os tapetes de flores preencheram o centro histórico de Vila do Conde no Dia do Corpo de Deus. Esta é uma tradição secular que acontece de quatro em quatro anos. Este ano o dia foi ainda marcado pela presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que visitou a cidade, Princesa do Ave. Dia de Noitada de São Pedro, esta quarta-feira, poderá ter alguns aguaceiros, mas São Pedro promete dar uma ajuda com o tempo para a noite mais longa da Póvoa de Varsim. Prato forte das festas da cidade são as duas noitadas, o encontro de Rusgas, que passa para a noite de sábado, e a presença de Daniela Mercury esta quinta-feira, feriado municipal e Dia de São Pedro. Ainda à tragédia do incêndio de Pedrógão Grande, os bombeiros da Póvoa de Varsim e Vila do Conde também estão a dar auxílio, com tributo ao maior e mais trágico incêndio do que à memória em Portugal. O pedido de auxílio foi feito e os bombeiros da Póvoa e da Vila estão a colaborar com as duas equipas e duas viaturas que continuam na zona de Leiria. Pelo desporto, o Varsim teve uma Assembleia Geral participada e atribulada. Os sócios aprovaram a continuação do estádio no mesmo local, mas com algumas diferenças na sua posição final. O jornalista João Couto esteve presente na Assembleia Varsinista e explicou à Norte Litoral TV e ao programa Nova Manhã, o que ficou decidido pelos sócios do clube. Toda e qualquer decisão tomada numa Assembleia Geral é para prevalecer. Não é cá em conversas de esquina e por aí fora. Terminaram as festas de São Pedro na Póvoa de Varsim. Duas noitadas, a presença de Daniela Mercury e o encontro de Rusgas foram um prato forte das festas da cidade na Póvoa de Varsim. Um dos momentos altos foi o fogo de artifício, de sábado à noite, que a Norte Litoral TV transmitiu em direto para todo o mundo. No entanto, as festas de São Pedro ficam tristemente marcadas pelo desaparecimento de Francisco Reguffe. Conhecido compositor popular das Marchas de São Pedro, Francisco Reguffe deixa um legado na cultura da Póvoa e das festas de São Pedro. Escreveu para os seis bairros da cidade. Chegou mesmo a ser homenageado pela Junta de Freguesia da Póvoa de Varsim em 2013. Rui Nova voltou ao Casimo da Póvoa e para estrear um novo musical. Rendezvous Encontro de Canções conta com a participação da cantora violacondense Ana Oliveira, do pianista Joaquim Bento e da Light Sound Orchestra. Foi uma noite diferente num jantar de gala com muito glamour no Casimo da Póvoa. O musical segue em 2018 para o Casimo Estorino. Este é o edifício do Maresia, Mare Nostrum. Tantos e tantos nomes que este edifício teve aqui junto à praia. Agora vem abaixo, até porque a Câmara Municipal da Póvoa de Varsim quer ter aqui um novo espaço de lazer na praia da Póvoa de Varsim. Nós acompanhamos o início das demolições que já começaram no passado dia 1 de setembro e que agora se vão concluir com o bota abaixo deste edifício grande aqui junto à praia. O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varsim esteve recentemente em Toronto, no Canadá. A comunidade emigrada no Canadá é uma comunidade jovem, muito ativa ainda, e com um grande sentimento de saudade da terra que deixaram. E portanto têm uma participação muito ativa. Thelma Madeira, a jovem poveleira de 17 anos, foi eleita Miss Queen Póvoa de Varsim, depois também Miss Queen Distrito do Porto e agora Miss Queen Portugal. Em 2018, no próximo ano, Thelma Madeira vai ser a representante de Portugal no concurso Miss Earth 2018. Thelma Madeira vai estar nas Filipinas, em Manila, para representar Portugal e procurar um título mundial. Olá, eu sou Thelma Madeira, tenho 17 anos e sou natural da Póvoa de Varsim. Uma outra poveira, também apoiada pela Norte Litoral TV, venceu no passado ano o título de Miss Bikini Queen Portugal. Agora foi escolhida pela organização para também, no próximo mês de novembro, representar Portugal nas Filipinas no Miss Earth 2017. Boa sorte também à Glória Silva. Olá, eu sou a Glória Silva, tenho 18 anos, sou da Póvoa de Varsim e tenho como hobby a dança. Na Póvoa de Varsim, o PSD teve a maior vitória de sempre, já em Vila de Conte, Elisa Ferraz, arrasou como independente e arrasou os socialistas. Ars Pereira consegue uma vitória histórica com 57,71% dos votos, elegendo 7 vereadores, mais 2 do que em 2013. É o melhor resultado que eu consegui alguma vez obter para a Câmara Municipal. Em Vila de Conte, Elisa Ferraz arrasou como independente e quebrou um muro socialista com mais de 40 anos. Elisa Ferraz avançou como independente e conseguiu uma extraordinária vitória nas autárquicas, conseguindo a maioria absoluta. Vai ser por aqui e por esta entrada que os convidados, os atletas, vão entrar-se no pavilhão municipal para mais uma gala desportiva da Póvoa de Varsim. Esta noite vão ser distinguidas mais de 20 modalidades, perto de meio milhar de atletas. E naturalmente que a Norte Litoral TV veio acompanhar esta gala desportiva 2017. Venha daí connosco para a reportagem. Decorreu na sala de atos do Cine Teatro Garrete a assinatura do protocolo de fundador patrono da Fundação de Serralves. O protocolo visou formalizar o estatuto de fundador patrono ao município da Póvoa de Varsim, estatuto que é atribuído aos fundadores que apoiam a Fundação de Serralves de forma continuada e regular. Mais uma reunião de Câmara realizada, a última de 2017. E, já agora, um bom ano de 2018. E, já agora, um bom ano de 2018.